Olá, tudo bom com vocês? Espero que hoje vamos fazer um bolo de cenoura Espero que vocês gostem Os três ovos peneirados Uma xícara de óleo Um copo de açúcar Três cenouras picadas E duas xícaras de farinha E fermento Vai dar pra minha irmã Que ela vai colocar no liquidificador A cenoura A farinha Quer dizer, o ovo Mãe O ovo O ovo O óleo O óleo Você põe Cuidado Isso E agora O copo de açúcar Fechamos E vamos colocar na tomada Agora vamos ligar Liga, Manu Então pessoal, a gente já voltamos Já batemos Agora vamos colocar aqui A massa Na farinha Pode pôr Isso Então gente A gente já colocou tudo Agora vamos colocar Um pouquinho de fermento Vamos mexer Vamos mexer agora Pessoal Agora eu vou colocar Um pouquinho Dessa manteiga aqui E depois eu ponho farinha Com Com A farinha Com a farinha Tá bom Tá bom, Manu Voltando Voltando É só Agora vocês mexerem Pessoal 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 Eu já enfalei Agora vamos colocar A calda Aqui Amassa 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 Davi solta Quem vai segurar a colher Por favor Eu Pessoal Agora é só vocês virarem Vamos colocar o forno Por 30 minutos Em 180 graus Virem tudo Tá bom Vamos para a calda Aqui Vamos colocar Uma colher rasa De manteiga Uma caixa De leite condensado Uma caixa De leite De creme de leite E cacau A vontade Agora vamos colocar O meu irmão Já colocou A manteiga Agora é só virar Isso O creme De leite moça A ver ainda não Mas não Como né Qual é Deixa Mais uma piada Para de falar Pode colocar Pessoal Coloque tudo O leite condensado Meu irmão Vai colocar O creme de leite Tem que colocar Todo Agora é só mexer Agora vamos pôr o cacau Duas colheres Pessoal Agora vai para o fogo Agora é só mexer Até ele desgrudar Da panela Aí quando estiver Bem durinho A gente tira Se for da sua preferência Deixe molhinho Ou durinho Pessoal Olha como já está A consistência Grosinha Essa consistência Que eu quero Então eu já vou desligar Mexe mais um pouquinho Para parar Essas pelotas E quando parar A gente vai colocar Na mesa Para esfriar Então pessoal Enquanto a gente Aguarda o bolo Quero convidar vocês Para se inscrever No canal E deixar seu like Pois a gente vai fazer O vídeo Do material escolar E do Slime Espero que vocês gostem Voltamos com o bolo Olha esse bolo Que lindo Gente E aqui A cobertura Está maravilhinda Então A gente já vai colocar Aqui no bolo Vou colocar Deixa eu colocar também Para tirar aqui Para arrastar Coloca Então pessoal Olha que lindo Que ficou esse bolo Espero que vocês gostaram Se gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal E compartilhe Então gente Vou tirar um pedaço Olha que lindo Gente Olha que lindo Que ficou esse bolo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima receita Tchau Um beijo Tchau 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 Abertura